Será que é um restaurante de comida diet? Não, não, não. Chão de fogo? Não dá pra ver. Só pode estar no restaurante mesmo, né? A barriga não dá essa segura. Olha essa música. A fachada aqui agora, filho. Fiquei gastando coisa à toa, não, pô. Estou mandando o carro. Um segundo. O cara aqui é filmador de pinheira. Que que é? Dizem que faz parte do hotel também, né? É um restaurante? É comida boa lá? A gente nunca comendo, né? Ó, aqui lá é o nosso hotel, tá falando. Aqui é um gol. Não, não é um gol. Aqui são três palmeiras. Faz parte do hotel. Isso aqui é um luminário. Faz parte do hotel. Isso aqui é um luminário. Isso aqui é uma planta. Faz parte do hotel. Aqui tá falando um palhaço. Estes carros aqui não fazem parte do hotel. Mas... É gente. Estas são os dos ali. Cara, pessoal. Aquele velho ali. Oi, velho. Tem dois? Sei lá. Tá ensinando velho pra... Onde o barco? Olha o barco. Estacionado. Não. Não. Não, não. Não. Uau. Não, não. Não, não. Polícia! Você para do lado de seus caboclo dos bombas! Hey, man! Polícia! Turn off this camera, man! Put your hands up in the... Wait till we cross the line! Estamos em perseguição! Eu não sou turista! Olha o que eu tô carregando aqui! Tchau! Não dá pra ver, né? Olha o tanto de coisa que eu tô carregando! Oh, não! E agora, o que eu vou fazer? Open here! Caralho! Tem um bafel? Michel, você não faz isso, não! Oh, pai, deixa eu te estressar! Você tá gastando... É... Papai, você fica quieto e cinquenta horas! Quem é Gustavo? Quem é minha bad? Filma mais eu! Só a sombrancê do Gustavo tampa leite aqui! Oh, menina! Oh! Olha o papai lá! Filma mais eu, porra! Dá essa risadinha sexy de novo! Tchau! Tchau! Tchau!